Música 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 2.00 Esse jogo é bem legal pessoal, esse jogo já veio em português do Brasil, só basta você Baixar um arquivo torte na descrição Iniciar seu torte, como terminava Criar essa pasta, vocês vão extrair ela Dá o botão direito extrair aqui Ou extrair para Extrair para, extrair aqui Extrair arquivos, qualquer coisa Aí vai criar esta pasta, nós vamos recortar ela pessoal Vou entrar no meu computador Windows C Programa Fragista de 6 e colem ela aqui pessoal Ou se não, se você tiver uma só pasta Separada de jogos, no meu caso Eu tenho games instalados E vou colar Continuar Colando É só abrir a pasta pessoal Super fácil De jogar esse jogo E você pode estar executando um jogo pessoal Que vai estar funcionando normalmente no seu PC E é isso Esse foi o tutorial de hoje Se vocês gostaram dá um like no vídeo Se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos pessoal E fui Até a próxima Tchau tchau e valeu Tchau